Momentos antes de começarem a se arrumar para a festa femineja, que acontece nesta quarta-feira, 07, os broters resolveram brincar de imitar uns aos outros, repetindo o que já haviam feito em um outro dia. Lucas voltou a colocar seios falsos e imitar Jéssica. O empresário arrancou risadas dos companheiros e da própria personal trainer. Ele entrou na cozinha e disse, fazendo uma voz fina, Oi gente! Dormi tanto gente, ai que vontade de comer um brigadeiro gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse tá com nada, eu queria comer um brigadeiro, essa TPM tá me atacando hoje. Ele ainda imitou a maneira como a sister deixa as mãos e como ela senta na mesa. Aí, eu não posso mais comer, estou com uma dieta. Caisar, me dá essa goiabada aí, momentos antes de começarem a se arrumar para a festa femineja.